Viu muita coisa na Globo, na Record, aqui na RedeTV, no SBT, que era todo mundo na expectativa. Meu Deus, como vai ser esse domingo, agora que o Silvio Santos partiu efetivamente? Como é que as coisas vão ficar? E a gente tinha falado aqui no nosso programa pra vocês que as filhas tinham decidido que a comemoração dos 43 anos do SBT, porque a coisa aconteceu tudo junto praticamente, não é? Dia 19 foi o aniversário do SBT, o Silvio partiu no dia 17, as datas estavam muito próximas de luto e de comemoração. Então fazer o quê? O que foi decidido? O programa foi editado pra tirar aqueles momentos de maior euforia, alegria, gritaria, brincadeira, Deixar uma coisa autoastral, mas dentro de uma medida que não fosse fora da proporção desse momento tão triste que vive a TV brasileira com a perda do Silvio. E eu acho que eles conseguiram. O programa ficou muito bom, o programa fez pra gente um painel dos 43 anos do SBT, com a recriação dos quadros, trouxe pra gente o Silvio de volta mais um pouquinho, né, pra televisão. E assim, o que eu falei hoje no Instagram, eu vou falar aqui agora, porque eu acho que mais do que nunca ficou claro a força da Patrícia, a coragem da Patrícia e o talento da Patrícia. Porque quando ela gravou esse programa, essa comemoração, já se sabia, não é, que o estado do pai era muito delicado. Claro que você não perde a fé, mas você tem dentro de você uma dor que já começa a se desenhar em profundidade. E foi com essa dor que ela gravou esse programa. Ele já estava internado, né? Ele já estava, já estava internado, né? Já estava internado quase uma semana, além da primeira internação. E aí, o que que ela fez, gente? Diante das câmeras, ela não deixou transparecer isso mais de jeito nenhum. Ela fez um programa autoastral até o último minuto. No finalzinho, é que foi aquela coisa que a gente tinha contado pra vocês na época. Que ela pede orações pelo pai dela, né, e pela família. E ela diz que Deus nos capacite, né, a levar adiante a nossa emissora, que o SBT continue, que seja sempre essa festa. E aí, ela acende a velhinha do bolo. E aí, é uma emoção total, realmente. Se linda uma homenagem, vou dar o tapete vermelho pra Patrícia Bramanel, com toda certeza. E nisso, gente, vai incluindo toda a equipe, todos os profissionais, o time todo do SBT, as irmãs, a Dona Iris, porque a barra que seguraram, né, e ainda tentando preservar pra todos nós, público, esse autoastral, alegria. Porque a herança maior dos filhos sempre vai ser a da alegria, realmente, né? Então, é isso. Eu vou colocar uma aqui também, família SBT. Família SBT, exatamente. Daqui a pouco...